Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos de dica bacana? Surgiu uma questão aí num grupo que eu participo, pessoal, e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui que é uma dica muito bacana, pode salvar o pessoal aí, no caso desse. O que acontece? A gente tá com uma carcaça da válvula termostática aqui, essa é do motor 1.6 e 16 válvulas, mas também a gente tem esse tipo de carcaça no 2.0 e no 1.48 válvulas. Mas independente de qual seja, Peugeot ou Citroën, que tem esse tipo de carcaça aqui, existe um tampãozinho nesse orifício, que é pra fazer a sangria do sistema, certo? Fazer a drenagem da água e tudo mais. Então aqui o que acontece? Eu tenho três tampinhas aqui, tá faltando um modelo ainda, que seria uma azul, que é a mais comum de ser encontrada nos carros originais. Mas aqui eu tenho essas três, aqui eu tenho uma tampinha com acabamento arredondado e outro mais reto. Essas duas aqui, ó, são corretas pra ser utilizada, por quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu colocar um flash, ver se vai dar certo. Olha lá dentro, ela tem um guia e uma vedação, aquilo lá que vocês estão vendo brilhando lá no fundo, ó, é uma vedação, tá? Igualmente aqui na redondinha, ó. Olha aqui, essa aqui tá deformada, mas ó, ela tem um guia e tem uma vedação. Já nessa aqui, ó, que é o bico da roda, né, do pneu, né, da válvula de segurança, ela não tem nada, tá certo? Ela não tem guia, não tem. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, é parecido, dá pra usar igual. Não dá pra usar, tá certo? De fato, essa arredondadinha aqui, ó, ela saiu no bico da roda quando o carro saiu original de fábrica. Então, alguns carros até pode, você pode encontrar. Esse modelinho aqui, realmente saia no bico da roda, não esse, tá? Que a gente encontra no bico 414, 418, né, que são as medidas do bico de roda, tá certo, pessoal? Então, pode ser utilizado o bico da roda, a tampinha do bico, quando for o original de fábrica, tá certo? Que aí você vai ter esse modelo, e não esse aqui, tá? Como o pessoal anda comentando aí, que é incorreto, tá? Que às vezes você vai falar com o pessoal, não, é igual o da roda, realmente, mas é o desse modelo aqui, tá? E ainda pode vir com o modelo azul, tá? Você pode encontrar essas carcaças com o modelo azul, tá certo? Eu não tenho no momento aqui pra usar no vídeo, mas fica a dica aí.